Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Hoje eu quero falar pra você da laranja. Você sabe quais os benefícios de consumir a laranja pelo menos uma vez por dia? Bom, pra quem não sabe, ela tem o poder de auxiliar no combate ao câncer. Alguns estudos mostraram aí que pode sim auxiliar a esse combate, principalmente ao câncer de mama, fígado e intestino, justamente por ser rica em vitamina C e flavonoides, que são antioxidantes potentes que ajudam aos danos do estresse oxidativo do corpo causado pelos radicais livres. Outro benefício é que mantém a saúde dos seus ossos, deixando eles muito mais saudáveis. A laranja é rica em cálcio, fósforo e magnésio, que são minerais fundamentais para fortalecer e aumentar a resistência e a descendência óssea, mantendo a saúde dos ossos, o que pode ajudar a prevenir de doenças como osteoporose, osteopenia, por exemplo. Outra coisa interessante é que pode te ajudar também a emagrecer, pois ela é rica em fibras e água, que ajudam a ter a sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo assim o seu apetite, o que traz aí de benefício para você, que tem principalmente compulsão alimentar, justamente pela forma de te deixar mais saciado ao longo do dia. A laranja ajuda a prevenir anemia, porque é rica em vitamina C e ácido cítrico, que ajuda a aumentar a absorção do ferro durante a alimentação, um mineral essencial para a formação de hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Outra coisa interessante é que também ajuda você a melhorar a saúde dos seus olhos. A laranja é rica em beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, importante para manter a visão, especialmente a visão noturna, e é por isso que contribui para melhorar a saúde dos olhos. Além do beta-caroteno, a laranja também possui a vitamina A na sua composição, que aumenta a proteção dos olhos e evita problemas de olhos secos e cegueira noturna também. Bom, também pode retardar o envelhecimento justamente pelo beta-caroteno e vitamina A e vitamina C, que são antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a combater os radicais livres, te fazendo ter uma pele mais firme e livre de rugas. Inclusive, pode fortalecer o seu sistema imune e ajudar também a controlar a glicemia. A laranja é rica em fibras na sua composição, como já falamos anteriormente, e isso ajuda a reduzir a absorção de açúcar alimentar pelo intestino e controlar os níveis de glicemia, podendo ser importante aliado no tratamento da diabetes, desde que consumida de acordo com a orientação nutricional. Bom, também pode te ajudar a combater pressão alta. Uma laranja por dia é o suficiente para você ter todos esses benefícios. Se gostou, compartilhe e se inscreva!